Cuidado, Mônica! Ela vai ter um... Cuidado, Mônica! Vai ver que o mundo desmaiou dentro! Eu vou jogar bem no mundo! Jogou na cara de cebolinha, né? Não é possível! A minha irmã deve ter engolido um melão! Você manda para o canel baldeiro! Você está aqui adiante! Temos aqui um saco cheio, peixe um churro e salofo! Ótimo para treinar os chutes, embaixadas e topadas! Começa a fazer embaixadinho! Pega a cebolinha sua! Toma isso! Eu também gosto de bichinhos! Sabe, a minha tia teve uma gata que teve quatro filhotes! O Cacá, o Quequer, o Kiki, o Cocô, o Fred, que dói eu! Este garoto! É! Vocês estão falando de meninas mesmo! Mas elas são tão chatas! Ah, 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 ah! É porque você ainda é bebê, garoto! Está longe de entender as coisas radicais da vida! O que meu pai comprou, é que meu pai comprou o número errado! Pior do que eu pensava! É o pai quem escolhe o guarda-roupa! Tá brabo, hein! É! Sei muito bem onde acharam o bermudão! Lá chega o garoto de novo! É! Ai! Qual é? Qual é a parada? Estão ligados? Cara! O que é isso? Um bermudão! Não estão vendo! Vai até a canela! É só um sapatinho do Brunzão! Cara! Vocês têm que ver essa sapatinho! É! Suado! Mas, mas! Isso é uma malha de ginástica! Jura? Por isso que a minha mãe volta suada quando liga isso! Usa isso! Você tá com a roupa da sua mãe! Fazer o que? Meu pai levou as roupas dele com ele! Haha! A roupa da mãe! Não é qualquer um que pode usar um bermudão! É um estilo de vida! Radical! Deixa os bebês passadinhos! Ei! 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 Vou comprar tudo para meu pai! Melhor ainda! Vou ver se meu pai tem um bermudão para minha esposa! Papi! Papi! Você tem um bermudão? Tem! Me empresta! Me empresta! Tem um bermudão? Tem! Como? Quando? É! Uma bermuda grande! Cheio de bolsos! E para até o formosão! Tem assim? Ah! Sim! Uma mini calça! Tem uma aqui! Posso dar uma para você! Não! Você liga para fazer as bebolinhas? Acho que tá fofo! É a bebolinha 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 que tá fofo! Não! Não é a bebolinha! Todos os amiguinhos! Não é a bebolinha! Não é a bebolinha! É a bebolinha! É a bebolinha! E aí os outros... É! Agora que eu pedi um bermudão pro pai dele! O bermudão deu uma bermuda... Cadê? Uma bermuda com mosca! Entendi! Usei na festa do Juquinha no pré-primário! Fora as traças, dá pra usar! Uma calça caipinha! Mas o que eu quero com isso? Ué! Mas o que você pode querer com uma calça que não tem canela? A não ser usar numa festa junina! Bom! Você pode também querer pescar! É! É! Mas eu quero usar o bermudão pra... Pra... Pegar umas gatas! Oh! Meu pituxo tá virando homenzinho! Sim! Sim! Vou... Vou ligar para a minha prima! A gata dela teve filhotinhos e... O que você tá fazendo com a malha da sua mãe? Ah pai! Pega leve! Vai dizer que você não tem nenhum bermudão lá dentro do sopa! Bom! Na verdade... Tem isso aqui que eu usei na lua de mel! Serve! Até mais! Ele nem me deixou explicar que aquilo era um cuecão! E lá vai ele de novo com a prazinha! Agora sim! Aquela turma do bermudão vai ver o que é bom para... Vídeo! Vídeo! Qual é? Tipo assim! Maneiro! Vão dizer! Vão dizer! Vão dizer! O quê? Eles tão com essa cara de panela suja! Só porque agora eu faço parte da turma do bermudão! Não! Né? Hahahaha! O bermudão eu não sei! Mas... Mas... Do cuecão caindo! Hahahaha! E de coraçãozinho! Tem que estipule! Assim você pega o vestiado mesmo! Não bate lá! Aí você aperta! O velhãozinho ridículo! Porque isso aqui é muito ruim! Tem que ir embora na minha duela sem passar pela minha língua! Por favor! Estou lendo a história! Eu não quero... Disgações! Ué! Ah é? Vocês estão com inveja porque não tem um bermudão como o meu? Ai! Acho que ele tem razão! Eu acho que tem outro cachorro aqui, gente! Pega, Toy! Um cachorro diferente! E eu só... Ele foi meu irmão! Você tá me fumando?